Bola endereçada a Cláudio na direita, recebe o ponteiro, serve Luizinho, Luizinho aplica uma finta no contrário, dá a Cláudio novamente, aproxima-se da linha de fundo, prepara o centro, vai centrar, suspende para a área, solta Baltazar de cabeça! Gol! Gol! Vou de volta cá, vou de volta cá, tanto cabecia, mas quero placar, o mosqueteiro, ninguém pode derrotar, Carbone é um artigo, que espetacular! Cláudio, Luizinho e Mário, Gilão, Roberto e Dário, Romero, Olavo e Gilmar, são os onze craques que São Paulo vai consagrar! Gol! Baltazar! Baltazar! Gol! Baltazar! Gol! Baltazar! Saltou cabecinha, uma zero no placar! Tô de volta cá, solta o cabecinha, uma zero no placar! Tô de volta cá, solta o cabecinha, uma zero no placar! Tô de volta cá, solta o cabecinha, uma zero no placar! O mosqueteiro, ninguém pode derrotar, Carbone é um artigo, que espetacular! Cláudio, Luizinho e Mário, Julião, Roberto e Dário, Romero, Olavo e Gilmar, são os onze craques que São Paulo vai consagrar! Tô! 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 Tô!